Impressão flexível capítulo 11 – Nossa missão como empresa Na 24x7 Controlerz USA, nossa missão é expandir as capacidades produtivas de seus ativos com eficiência, tecnologia, acima de tudo, aumentar os portfólios de seus clientes para suas operações de impressão. Nossos clientes se beneficiam dos avanços na tecnologia digital de nossas ferramentas Zeta Plus, ao mesmo tempo em que aumentam sua eficiência de produção usando suas máquinas atuais, sem a necessidade de mudá-las ou investir em ativos de capital para novos equipamentos. Quais são as opções de compra que uma gráfica enfrenta quando precisa de avanços para renovar equipamentos e aumentar sua eficiência produtiva? Podemos mencionar algumas opções de investimentos de capital, e explicar um pouco os detalhes e as consequências que podem ser esperadas a partir dessas compras. 1 – Compre uma máquina usada tal e como esteja como condição. 2 – Compre uma máquina usada e reforme-a completamente mecanicamente. 3 – Compre uma máquina usada e reconstrua-a ao seu estado original mecanicamente. 4 – Compre uma máquina nova da fábrica. 5 – Atualização de uma máquina existente com novos sistemas de controle e implementação de alta tecnologia para fins de eficiência. Compre uma máquina usada tal e como esteja como condição. Um cliente ao comprar ativos adicionais tem que determinar se seu orçamento permite um verdadeiro plano de investimento de curto ou longo prazo. Dependendo das metas do seu plano, os investimentos geralmente são projetados para um retorno de curto, médio ou longo prazo sobre esses tipos de investimentos. Quando um cliente comprar uma máquina usada tal e como esteja como condição, seu retorno sobre o investimento é mais lento, e seu fator de risco é maior. Além disso, seu aumento de eficiência não mostra fatores positivos dos avanços tecnológicos. As opções comprar uma máquina usada tal e como esteja como condição, como comumente detalhado por muitos revendedores em suas operações, representam um investimento com visão de curto prazo. Potencialmente uma máquina com obsolescência mecânica e eletrônica em todos os seus componentes. Um risco aumentado de confiabilidade produtiva e altos orçamentos de manutenção preventiva e operacional necessários no final da operação. A escolha de comprar uma máquina usada tal e como esteja como condição, é sempre impulsionada pelo seu preço, e não por um verdadeiro objetivo de investimento de retorno rápido, seguro e de alta eficiência. Não surpreende que as instalações que incorrem nesse tipo de investimento sofram com maiores orçamentos de manutenção para se manterem operacionais e, em muitos casos, interrupções de longo prazo devido à obsolescência de peças e disponibilidade no mercado. Um investimento de alto risco na indústria de impressão está sempre relacionado a equipamentos que foram rejeitados por um proprietário anterior devido a problemas ou fatores operacionais. Em outras palavras, no final, um comprador recebe exatamente o que pagou. Pelo contrário, é comprovado que os maiores investimentos são aqueles que proporcionam maior retorno sobre o investimento, mais rápido e com menor risco. Quando você compra uma máquina reformada, reconstruída ou nova? Quando um cliente compra uma máquina reconstruída, reformada e até mesmo uma nova, a implementação de causa e efeito como regra universal aparece no plano de investimento. Fatores adicionais ajudam esses investimentos a ter fatores de risco mais baixos e um maior retorno sobre os investimentos. Quando os fatores de depreciação são usados dentro das equações de cálculo, a redução de possíveis problemas com obsolescência em partes ou quebras inesperadas é completamente eliminada. Além disso, a implementação de ferramentas de eficiência são a fórmula mais segura e rápida para o sucesso, e como um token adicional, quando adicionamos a qualidade na imagem impressa final, o aumento da aceitação do cliente e do negócio, não há como cometer erros com esse tipo de investimento. A diferença entre uma máquina de impressão antiga e uma nova inclui algumas correções mecânicas para defeitos de design anteriores, talvez adição de algumas ferramentas de eficiência para a produção, maiores velocidades de impressão operacionais para pedidos de volume, mas mecanicamente, uma nova máquina permanece mecanicamente a mesma de geração em geração. Na realidade, uma nova máquina implementa pequenas mudanças de design, principalmente cosméticos, e não oferece vantagens mecânicas tecnológicas além de corrigir defeitos de design previamente conhecidos entre um modelo e outro. Por outro lado, o fornecedor da OEM se concentra em fornecer novas ferramentas e funções de controle de eficiência para demonstrar vantagens tecnológicas e realmente justificar seus preços. Quando um cliente compra novos equipamentos OEM, seu retorno típico do investimento se expande para 7 a 10 anos antes que o equipamento esteja livre de qualquer dívida. Atualização de uma máquina existente com novo controle e alta tecnologia para fins de eficiência Quando falamos de um plano de investimento em eficiência de produção, o tema representa um verdadeiro objetivo de investimento guiado para reduzir o custo de produção de uma operação geral para obter a máxima eficiência permitida. Normalmente essas reduções podem variar entre 25% a 30% de aumento de eficiência comparado a qualquer dos seus números brutos atuais na operação. Esses tipos de planos de investimento representam o veículo mais rápido para seu retorno de inversão e permitem o reinvestimento de recursos de fluxo de caixa com um plano autossustentável sem a necessidade de recursos externos de renda, capital da diretoria ou investidores adicionais e, em muitos casos, criam um excedente de caixa fantasma não previamente determinado. Em vídeos anteriores, mencionamos opções para implementar tecnologias flexíveis em suas máquinas de impressão e aplicativos atuais. Neste vídeo em particular, queremos destacar um aspecto importante que pode significar para você uma regra de avaliação para a tecnologia flexível, especialmente como uma tendência econômica para seus negócios atuais e futuros. Os benefícios e recursos das tecnologias flex usando suas máquinas existentes. Sabemos claramente que você está nesta indústria de impressão há anos, e que você conhece muito bem as ferramentas atuais que suas máquinas usam para a operação diária de impressão, suas deficiências e as opções disponíveis atualmente com seus fornecedores para melhorar sua situação. Quando mencionamos a implementação de um plano de negócios flex, queremos destacar as diferenças entre as ferramentas flex e os benefícios que podem ser obtidos com seus ativos atuais. Os dois passos para gerar um milhão de dólares com impressão flexível. Para explicar claramente essas etapas, apresentaremos comparativamente suas funções e benefícios, em cada uma das etapas de implementação. Passo número 1. Benefícios do flex. 1. Redução dos custos das matérias-primas. 2. Redução dos tempos de operação da produção. 3. Redução do pessoal operacional necessário. 4. Automação de processos para gestão, coleta e avaliação de dados. 5. Maior rentabilidade para as operações de impressão. 6. Eliminação de processos de impressão manual. 7. Maior capacidade de produção de produtos alternativos, por exemplo, impressão modular flexível. 8. Eliminação de erros humanos pelo operador da impressora. 9. Maior qualidade da imagem impressa. 10. Aumente o ciclo de vida do seu equipamento existente. 11. Elimine a obsolescência de componentes eletrônicos por 10 a 15 anos. 12. Finalmente, para ser capaz de imprimir pedidos de volume abaixo de 2.000 cópias com eficiências previsíveis. Funções flex. 1. Implementação de tecnologia de impressão digital. 2. Sequências de impressão automática programáveis. 3. Impressão, através de funções de piloto automático. 4. Aplicação de água em formato digital. 5. Aplicação de tinta em formato digital. 6. Aplicação de registros de coricote com precisão exata sem a necessidade de câmeras. 7. Geração de relatórios de produção automática para o controle da eficiência produtiva. 8. Gerar relatórios estatísticos para consumíveis e suas projeções anualmente. Passo número 2. Benefícios do flex. 1. Aumentar as pastas para prospectos e clientes. 2. Criação de fontes adicionais de renda. 3. Criação de planos com projeções tangíveis de negócios. 4. Criação de novos produtos e presenças em novos mercados. 5. Criação de suplementos de impressão específicos para terceirização e demanda de terceiros. 6. Criação de edições impressas específicas para gerações de leitores millennial alfa. 7. Criação de operações de impressão por satélite com alianças comerciais. 8. Criação da maquila de exportação. 9. Criação da impressão local maquila flex. 10. Crie um verdadeiro plano orientado para o crescimento da empresa com um plano de 5 anos. 11. Ampliar as operações de negócios, participação de mercado e diversificação de oportunidades de negócios para a empresa. 12. Por fim, mude o rumo na orientação dos negócios da empresa e sua participação no mercado. Funções flex. 1. Treinamento da equipe de vendas diretas. 2. Criação de marketing para impressão modular. 3. Criação de um plano flex de marketing definido. 4. Criar novas estruturas de vendas para vendas editoriais, comerciais e flex. 5. Criar módulos de marketing para demanda demográfica por novos produtos e ações de mercado. Entendemos que a gestão da produção deve ter um plano claro para o presente e o futuro da empresa, capacidades, eficiências e previsão de crescimento. As equipes de vendas devem ter um plano escrito com objetivos, metas voltadas para a participação de mercado e crescimento do negócio. Por fim, a gestão da empresa deve delegar um plano de ação com objetivos definidos. Se você quiser uma avaliação completa e confidencial da sua atual eficiência de produção, etapa número 1, para o processo de implementação da Flex Technologies, por favor, não hesite em entrar em contato conosco. Nós fornecemos este estudo gratuitamente. Na 24x7 Controleiros USA, temos a infraestrutura e ferramentas modulares para essas transformações flexíveis e especificamente guiadas para aumentar sua rentabilidade, eficiência e os benefícios que representarão nos próximos 5 anos e além. Inscreva-se em nossos canais do YouTube para ficar de olho nos próximos capítulos desta série Flex. Continuaremos a apresentar informações mais detalhadas, que estamos confiantes de que será no seu melhor caso para você e seus acionistas. Obrigado por sua atenção. Jorge e Rony